Você possui um animal de estimação? Animais são criaturas inocentes, em que temos que ter bastante carinho por eles. Porém, nem todos pensam assim. Infelizmente, existem pessoas maldosas nesse mundo que maltratam bichinhos. Porém, assim como existem mais, também existem anjos que caíram do céu. Por isso hoje, você verá youtubers como MrBeast, Renaldinho e Natan por aí que salvaram a vida de animais. Mas antes de começar o vídeo, eu vou fazer um jogo com vocês. Se você não deixar o like e se inscrever nos próximos 3 segundos, essa arena vai aparecer na sua cama enquanto você estiver dormindo. Vamos lá? 3, 2, 1. Comenta aqui embaixo, hashtag coração, que eu vou estar dando coração em todos os comentários. Então, vamos para o vídeo. É mais um dia dessa vida. Eu acordo, tenho que estudar, mas na verdade só queria jogar um fifinho. Imagina se você pudesse salvar todos os animais que vivem na rua do seu bairro. Pois é, em primeiro lugar temos MrBeast, que como todos sabem, possui uma grande fama de super bondoso com as pessoas. Dessa vez, o youtuber também entra no mundo animal. No começo desse ano, Jimmy visitou um abrigo de cachorros para realizar uma enorme campanha de adoção na cidade e na internet. Vejam só. E é por isso que eu contratei esse outdoor para atrair mais gente para o abrigo. E também fizemos alguns pampletos e vamos pendurar na cidade inteira. Por preferência, nós temos doguinhos, vamos adotá-los. Os inscritos mais antigos devem se lembrar que quando nós ajudamos o PewDiePie, nós compramos um caminhão. Bom, eu comprei outro para ajudar o abrigo e ele é super grandão. Não satisfeito com ajudar na adoção, MrBeast deu grandes incentivos para as pessoas adotarem, como ração gratuita por 10 anos e doação de 5 mil dólares. O que está rolando? Gente, vai rolar, ela já quer levar. Beleza, agora nós vamos dar 10 anos de ração de graça. Como parabenização por adotarem a Iris, nós queremos dar um vale de 10 anos de ração. No fim de tudo, apenas um cachorro sobrou. Então, ele fez algo surpreendente para garantir um bom lar para o pobre animal. Convenientemente, ela é a última cachorrinha do abrigo e eu acho que isso é um sinal. Acha que devemos adotar a Pink? Com toda certeza. A certeza absoluta? É. Acho que vamos adotar você, Pink. Eu não tenho cachorro, mas eu tenho o que tal. O que achou da atitude de MrBeast? Número 2, temos vírus, que é conhecido por ter animais inusitados em sua casa e cuidar muito bem deles. E bom, nesse vídeo não foi diferente. Em uma ida ao mercado de sua cidade, o youtuber assustou-se com o que havia encontrado no local. Porém, teve algo em específico que o comoveu no local, que foi a parte dos animais em que eles viviam em péssimas condições. Então, ele resolveu agir. Como vocês puderam ver, essas tartarugas são vendidas normalmente para realmente comerem. Vírus conseguiu salvar uma delas e deixá-la viver. Vejam só a pequena tartaruga na residência do youtuber. Olha o tamanho desse jabuti, gente. É muito feio, mano. Se liga na cabeçona dela aqui, gente. Olha isso. Credo! Ai, socorro, vai pegar meus dedos. Não vai não, né? Mano, é muito bizarro. Sério, ela abre uma bocona assim, ó. E ela é muito fofa e estranha ao mesmo tempo. Vocês querem ver o que o Enaldinho fez? Fica até o final do vídeo e comenta aqui embaixo se você já pegou uma tartaruga na mão. Agora você precisa conhecer a história emocionante desse animalzinho. Os animais vietnamitas têm passado por um momento muito difícil que, devido à falta de alimento no país, as pessoas têm que comer cachorros vivos para não morrerem de fome. Um grupo de jovens resolveu se movimentar pelo país tentando salvar cachorros indefesos. Em um desses resgates, dois jovens encontraram o homem amarrando um cão vivo em um pedaço de madeira para conciá-lo. Porém, conseguem ter vir a tempo. O homem estava fora de si e passando fome. Então, os jovens deram comida e dinheiro em troca do animal. Vejam só a imagem do cachorro após ser resgatado. Emocionante, né? Se você tem um animal em casa, sabe como dá trabalho. Se um já é assim, imagina 100 cachorros. Quem fez esse desafio foi Natão por aí, que em abril desse ano, resolveu cuidar de 100 cães durante 24 horas. Será que deu trabalho? Essa aqui é a confiança, a maior escola de treinamento de cães do Brasil. O carinho de 100 cães deve ser maravilhoso. Porém, nem tudo são rosas. Principalmente quando o assunto é as necessidades de animais. Que bom, a maioria não é treinado para utilizar vasos sanitários e dar descargas, correto? Enquanto eu começava a minha jornada para recolher as fezes dos 100 cachorros do canil, os meus pais estavam brincando com os filhotes. Como puderam perceber, Natão cuidou muito bem desses cães. No fim do dia, ele resolveu fazer um desafio. E aí Legenda Adriana Zanotto E aí, você teria coragem? Antes de ver o que o Analdinho fez, temos em quinto lugar um vídeo que chocou a internet em 2017. O homem consegue salvar capivaras que estavam presas em uma armadilha feita por caçadores no Brasil. Vejam só. Durante o vídeo, pode-se perceber como as capivaras estavam machucadas e assustadas. O fazendeiro consegue destruir a armadilha e libertá-las. O que você faria se estivesse no lugar desse fazendeiro? Agora em último, temos o mais esperado de todos. Enquanto você grava seu cotidiano, coisas inusitadas podem acontecer a qualquer momento. E foi exatamente isso que aconteceu com o Analdinho, que, enquanto gravava seu log diário em seu veículo, percebe que algo estava acontecendo na frente de seu carro. Então, vai checar a situação. Vejam só. Porém, a situação começa a ficar mais estranha ainda quando o homem vai embora e Analdinho se aproxima da caixa misteriosa para descobrir o que estava acontecendo. Não faz sentido a pessoa estar gritando como aquela. Larissa! Reinaldo! Eu sabia! Olha isso, véi! Eu sabia que tinha... É um coelhinho! Eu estava gritando com esse coelho. Eu escutei ele xingando. Você tem um animal? Comenta o nome dele. E não esqueça de ver esse vídeo aí na tela final. Mas o vídeo do Vão Bater finalizado. I'm Not A Rapper.